Música Esse projeto é focado na reciclagem de equipamento eletroeletrônico. Então nós damos destinação correta a equipamentos que saem da indústria, que saem da assistência técnica, do mercado residencial e dos sucateiros. E o que nós fazemos é moer todo esse material, descaracterizá-lo, enviar para derretimento e aí então vender o sub-produto desse derretimento no mercado de commodities. Para que esse projeto de vocês se viabilize, é necessário quanto de investimento? Hoje, 1 milhão e 780 mil dólares. Música Nos dá uma grande visibilidade, nós recebemos bastante contatos, muitos contatos e as empresas realmente, os investidores realmente se interessaram pelo projeto e o plano de negócio dele mostra que além de sustentável, ele é rentável. Música 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 Obrigado.